Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, dormiram bem? Já estou aqui na correria, nem tanto correria, né? Porque hoje o trânsito, graças a Deus, está melhor aqui no Rio. Estou indo para o shopping para gravar conteúdo lá para vocês. Hoje eu vou na Renner e aí com certeza vou provar looks lindos, então fiquem de olho aqui nos stories. Hoje também é dia de eu fazer a minha retirada, então eu estou muito animada. Vou mostrando lá para vocês. Beijo, gente! Vocês fiscaram, eu já estou aqui, ó, dentro da Renner. Já vou começar a pegar aqui as novidades para vocês. Aí eu vou colocando aqui, daqui a pouco ela está cheia. Vamos ver o que eu vou pegar, já estou vendo aqui muita novidade, muita coisa legal. E aí eu vou mostrando tudo aqui para vocês. Essa rosa linda, que eu sei que vocês amam. E esse short jeans aqui, olhem que lindo, gente, com esse detalhe aqui na lateral, com pedras. É preso mesmo, não é colado. Ai, que lindo! Cintura alta. Desarrumei aqui. Eu tenho toque, gente. Eu saio arrumando as roupas na loja. Se ela estiver fora do lugar. Eu tento acertar. Gostei dessa blusa aqui também. Vou pegar aqui para mostrar melhor para vocês. É aquela blusa mais arrumada para você usar com calça de alfaiataria. Para usar com jeans também. Achei linda. Vou levar essa aqui também para eu provar. Peguei essa calça aqui também. Uma calça bag. Botar uma ara. Vai ficar lindo usar junto. Gostei bastante dessa blusa. Gente, olhem só esse conjunto aqui num tom de verde. Olhem o botão. Que maravilhoso. Ai, vou levar esse. O verde dele é um pouco mais fechado. A iluminação está mudando um pouquinho o tom de verde. É lindo esse detalhe aqui, olhem. Vou deixar o link aqui também. Sandália. Mara. O bolsinho que eu já mostrei para vocês. E os acessórios. Colete mais alongado com essa calça. Linda. Esse conjunto vai ficar maravilhoso. Da Collection. O colete é R$219,90. Tem o nosso cupom, né? Jusce no app, no aplicativo. E a calça é R$199,90. Vou pegar também. Olhem, gente, essa blusa. Que linda. Olha o detalhe da estampa, que delicado. Peguei também para eu provar. E eu vou até provar com essa calça aqui. Que eu acho que vai ficar linda. Aí, gente, estou deixando o link de tudo aqui. O preço, às vezes eu esqueço de falar. Mas aí vocês podem clicar no link que abre direto no aplicativo. Tá? Estou aqui em Arara e já está entendo. Que linda. Essa saída de praia com calça. Kimono. Tem aqui, ó. Essa opção de parte de cima de biquíni. Tem essa narração aqui. Ai, achei linda. Vou levar, gente. Gente, eu gosto muito. Aí, além desse biquíni aqui, tem também essa opção aqui, ó. Que eu curti mais. Olhem só o detalhe. Ai, achei mara. A calcinha. Linda também. Tem também um detalhe aqui, ó. E tem também essa calcinha aqui. Ela tem um detalhe com a parte da lateral um pouquinho mais grossa. Também amei. A pessoa estava tentando subir no lugar que está descendo. Eu fico doidinha aqui. Eu fico assim, olhando para o lado, porque eu tenho que fazer tudo muito rápido. Porque a gente tem que entregar o provador ontem e horas da manhã. No máximo. E aqui no Barra Shopping a loja é muito grande. Muito grande. Eu estou toda descabelada. E aí, eu tenho que fazer tudo correndo. Agora eu vou procurar aqui alguns sapatos, sandálias, para provar para vocês com os looks que eu peguei. Olhem só, gente, como está linda. Essa parte aqui também. Ai, eu vi essa sandália aqui no site. Eu achei linda. Gente, eu vou levar essa sandália. Olha o detalhe do brilho. Docinho também. Que perfeita. Um tecido mais molinho. Com os brilhos. Olhem como brilha. Brilho. Temos aqui também outra. Bonita também. Achei linda. E olha só a bolsa, como ela fica. Porque aqui ela está mais caidinha, né? Aqui deu para ver direito. Colocaram a bolsa de coração aqui, assim. Ficou lindo. Olha essa bolsa. Diferente, né? Essa bolsa aqui também é novidade. Ela tem várias cores, né? Tudo lindo. Quero tudo. E olha, gente, lá no pé. Achei bonita. Achei do preto, né? Ai, achei maravilhosa. E é muito confortável. Essa aqui também achei linda. Mas não tem meu número. Pelo menos aqui não tem. Olha que pena. Já olhei tudo. Gostei dessa aqui também. A amarração tem os detalhes, com taxas. Deixa eu ver o preço. Ai, eu esqueci de falar os preços, gente. Desculpa. Mas eu estou deixando o link também. Vou me atentar para lembrar mais. Olha, essa é R$179,90. Acho que eu vou levá-la também.